Paripe.net O Paripe.net veio até as ruas de Paripe Aonde hoje sai por aqui, por Paripe, a bloco Aspuritana Aspuritana que comemora hoje 15 anos de existência A Puritana esse ano sai de bruxa Como vocês estão vendo aí, muitos homens vestidos de mulher Muita gente bonita A galera toda acompanhando Aspuritana É 15 anos de Puritana Olha só a animação, é segurança total É Aspuritana no Carnaval de Paripe Aspuritana, Aspuritana, Aspuritana Sim, o meu, Aspuritana apareceu Sim, o meu, Aspuritana apareceu Sim, o meu, Aspuritana apareceu Paripe, vamos prazer, vamos juntos, quer É isso aí no meio da muvuca, é muita alegria Olha pra aí a galera Que aí meu amigo, fala um pouquinho das Puritanas aí É tradição, é Paripe, festa, tudo é alegria Tamo junto, axé 30 anos Puritana O cara tá me segurando É alegria total, meu amigo É 15 anos de Puritana, é Carnaval Rapaz, aqui é grande demais Chega pra lá, menina, é grande Eu vou correr Me acompanho, vamos lá E aí meu lindo, como é seu nome lindo? Érica Érica, o que é Puritana pra você? É melhor sexta-feira do Carnaval Dance aí um pouquinho, Érica Dança aí um pouquinho, Érica Música E hoje eu estou, tenho 14 anos aqui no subúrbio e saí nesse bloco, está sendo melhor do que sair na avenida. Então vamos mostrar um pouquinho o que é a alegria das puritanas. Música Carnaval de Iparipe, as puritana. É 15 anos de puritana, acabei de encontrar uma bruxa aqui, filma toda essa bruxa aqui. Estou grávida. 15 anos de puritana, o que é puritana para você? A puritana nasceu aqui de Iparipe com a brincadeira que nós fizemos, eu e meu irmão, eu sou irmão de Tuninho, certo? Era primeiro, não era puritana, e sim era divina e maravilhosas. Depois se tornou puritana, passou com nonô, de nonô veio e aí meu irmão assumiu e está aí levando esse carnaval de Iparipe até quando nós estivemos vivos aí. Música Música Agora acompanhando o público, as pessoas perguntam por que as puritanas não vai para a avenida? Por que isso? Por que não vai? Porque as puritanas nasceram aqui e nós queremos paralisar o carnaval de Iparipe, certo? Nós não temos carnaval aqui, por que ir para a rua? O povo gosta das puritanas aqui e nós temos que estar aqui. Nós nascemos aqui e nós vamos continuar aqui em Iparipe, certo? É isso aí, puritanas, 15 anos de puritana, é 30 anos do axé e é carnaval em Iparipe. Vamos curtir o carnaval em Iparipe. Música Ela que veio diretamente de São Paulo, curtiu o carnaval em Iparipe. Rafaela, hoje puritana, o que você está achando? O que você viu de novidade no carnaval de Salvador? É muito divertido, todo mundo está muito unido, eu vim com o pessoal da minha família aqui, está todo mundo se divertindo, é muita alegria, todo mundo dançando. Música Aprenda galera, todo mundo... Gordão da Bahia Rapaz, puritana significa 15 anos de sucesso, 15 anos de paz e 15 anos de alegria. 15 anos sem briga, sem confusão, sem nenhuma ocorrência que venha prejudicar o nosso carnaval. Eu agradeço toda a população de Iparipe que sempre está com a gente, apoiando, empurrando esse bloco que é sucesso. É o melhor bloco de travertis do subúrbio. Não tem comparação. Carnaval, sexta-feira, é puritana. É difícil falar, tá ligado? Porque eu tenho 8 anos que faço parte dessa família, com Tuninho, Soninha, Elton do Pari.net, André Araújo e Gordão da Bahia. É muita dificuldade, é muita luta, é muito não que a gente recebe, é muito não, muita dificuldade. Porque a galera acha que é no subúrbio, acha que é em Paripe e acha que não tem que dar valor. E na realidade, subúrbio é Paripe, Piripiri, Plataforma, Lobato, Teresinha, Rio Sena e vários outros. Então Paripe tem que ser respeitado, porque Paripe tem carnaval, Paripe tem puritana. Puritana é tudo para o subúrbio ferroviário. Sexta-feira de carnaval tem que ter puritana. São 15 anos de tradição, 15 anos de sucesso. Todo ano tem essa galera nas puritanas. Você fala um pouquinho dessa galera aí. Essa galera é tudo lindo, é tudo nosso galera. Paripinete sempre aqui apoiando a galera aqui da Prainha. E nós estamos sempre aqui abraçando a galera do Paripinete. Essa galera aqui é tudo da Prainha aqui, só dando apoio a vocês. Paripinete é tudo 10, galera. Estamos aqui todos juntos. É da Prainha. 30 anos do Axé. Eu quero que vocês cantem uma música de Axé para a gente encerrar essa grande gravação cantando a música do Axé. E aí, Madagascar, Louton! Aê! Eu sou o egoírito, Madagascar! E aí, tacabalazula! E aí, tacabalazula! E aí, tacabalazula! E aí, tacabalazula! Madagascar, irá que aduam! Madagascar! Iraque aduam! Madagascar! Iraque aduam! Madagascar! Iraque aduam! Assim ó, assim ó, assim ó! É isso aí, daí a gente vai encerrando Essa grande cobertura da galera Da Prainha Obrigado a todos Rua é Buridana Rua é Buridana Rua é Buridana Parib.net Rua é Buridana Rua é Buridana Rua é Buridana